Bom dia a todos, hoje 11 de novembro, aproximadamente 8 e pouco da manhã, estou me despedindo de Erfurt, uma cidade maravilhosa, tive grande surpresa aqui, encontrei com coincididos lá de Wittenberg, o teólogo finlandês Emilio, então fomos lá para Reisnacht, para a cidadela aqui em Erfurt, mas antes disso já tinha andado também na cidade conhecido, não o quanto deveria conhecer, porque Erfurt merece muito mais tempo, uma cidade realmente muito bonita, uma cidade antiga, e eu estou muito feliz porque conheci aquilo que eu queria conhecer em Erfurt, que seria a Domplatz e também a rota luterana que foi feita aqui, não só por Augusto Martinho Lutero, como também por outros reformadores. A cidade toda de Erfurt respira a reforma, né? A maioria das igrejas aqui são protestantes e realmente é uma cidade bem preservada, conservada. Bom, estou indo agora para Salve Svedel, seria o último momento aqui na Alemanha, e depois desses 10 dias lá, iremos para Suíça, onde iremos conhecer o Muro dos Reformadores, bem como um pouco da cidade da história, né? Já é uma coisa mais nossa, né? Mais latina, fala-se francês, embora a Suíça é repartida por quatro idiomas oficiais. E depois iremos para terminar em Portugal, tá? Então, são essas as nossas últimas momentos aqui no Velho Continente. O que marcou aqui em Erfurt foi o Convento Augustuniano, né? A festa de São Martinho, que teve ontem aqui, inclusive é um calendário oficial da cidade, uma data feriada aqui na cidade. em Erfurt também foi um dia de festa, né? Eles fizeram aquele, toda aquela festa de estilo medieval, muito bonito realmente. E, enfim, gente, eu sinceramente estou, agradeço a Deus, né? a gente está me dando essa oportunidade de estar lá, visitando esse momento, né? Foi, o seu antero foi feito há um ano, mais de um ano, e estamos planejando essa viagem há mais de um ano também, né? Embora conhecerem pessoas aqui que estavam planejando essa viagem por três anos. Então, mais do que eu pensava, né? Mas é aí, gente, e eu agradeço muito a Deus, porque se tinha pessoas que estavam planejando aqui viagem, essa, esse roteiro da reforma por três anos, eu que fiz em pouco mais de um ano, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus. É isso. Um objetivo ainda não foi alcançado, porque era a única cidade que eu realmente não pude conhecer foi Dürnstein. Dürnstein, lá na Áustria, que está dentro do roteiro. Infelizmente, não deu pra ir. Mas não foi por falta de esforço. É porque não tinha transporte, tá? Então, não foi falha minha, né? Mas enfim, gente, outras cidades que não estão no roteiro, entrou e eu conheci. Então é isso, um abraço pra todos, fique com Deus, Deus abençoe a todos e a todas. Beijão do Flávio.